O senhor Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, encarregado de um inquérito aberto em março de 2019 para apurar as fake news divulgadas contra integrantes da corte, isto é, contra membros do Supremo Tribunal Federal. E com essa investigação, o senhor Alexandre de Moraes certamente descobriu mais coisas. Que há pessoas que praticam ativismo fake news, terrorismo pelas redes sociais, principalmente agora em grupos do WhatsApp, e não mais através de mecanismos automáticos, como robôs e tal, mas com pessoas agindo para difamar, para destruir reputação de pessoas com quem não concordam, falando mal nas redes sociais, criando cisões nas relações familiares, nas relações sociais, degradando a imagem das pessoas. O senhor Alexandre de Moraes, que é responsável por essa investigação, chega a dizer que isso se deve a essa cegueira coletiva, a quem ele atribui o embalo das milícias digitais e fake news. Não me basaria muito nesse senhor, Alexandre de Moraes. Mas há uma verdade aqui, na cegueira coletiva. Há uma cegueira coletiva que toma conta do nosso país, de boa parte do mundo. Esta cegueira aparece em forma de preguiça mental, quando as pessoas não leem, quando as pessoas não estudam, e quando as pessoas sequer investigam as notícias que recebem, sem antes passarem adiante, e investigar de modo crítico, sondando as fontes das notícias, os autores das notícias, as intenções das notícias, o que objetiva as notícias. Realmente há uma cegueira, que se manifesta também dessa forma. Mas esta cegueira massiva, coletiva, que toma conta de boa parte do nosso povo, leva também o povo a uma passividade estrondosa, irritante, ao ponto de sepultar, de sufocar, movimentos históricos revolucionários em nosso país, quando o nosso povo se colocou de pé contra os opressores, contra os que matavam, contra os que roubavam, contra os que estupravam, contra os que manipulavam as pessoas. Principalmente quando praticavam injustiças, roubando terras, enganando as pessoas, jogando-as na miséria. E vários fatos históricos precisam ser examinados para vermos como o nosso povo reagiu, de armas em punhos, organizado coletivamente. A cegueira de hoje leva a uma passividade irritante, assustadora, que as pessoas não reagem como que narcotizadas, como que tontas, como que insensíveis para a realidade que é estar. E não se manifesta só assim essa cegueira. Agora, no período eleitoral, se vê que candidatos perversos, de direita, comprometidos com o crime, candidatos que favorecem os interesses dos grandes negócios, dos monopólios do mercado, estão na frente nas pesquisas. Isso mostra um pouco que as eleições pouco resolvem, muito menos na situação de isolamento social, quando não há relação com as pessoas. essa cegueira coletiva, a que se refere o senhor Alexandre de Moraes, é de tal modo que faz com que as relações se fragmentem, as pessoas não se relacionem mais, não conversem mais com seriedade. Vi num grupo que eu administro uma pessoa que se afastou do grupo simplesmente porque foi criticada. E as fontes citadas pela pessoa para a sua postura não foi nem um clássico, não foi nem um texto sério, mas foi a mãe que se afastou do passado, ela que apoiava a Lula, agora se tornou, que se tornou desde algum tempo bolsonarista. mencionou a vizinha, fulandetal, analfabeto, quer dizer, quando não se busca as fontes e se navega na superfície, nas espumas do senso comum, a cegueira aumenta. E ela traz resultados catastróficos para a sociedade. Então a necessidade que há de uma educação popular profunda com a organização do nosso povo se impõe cada vez mais. E como eu disse no bilhete profético da noite passada, isso ocorrerá. Porque chegará um ponto em que as mentiras esconderão a verdade, por exemplo, alto custo de vida, que ameaça a alimentação das pessoas, por exemplo, o desemprego, que ameaça a dignidade das pessoas, por exemplo, a contaminação que mata já quase 130 mil pessoas, enfim, todas as catástrofes determinantes de uma situação que precisa ser vista, precisa ser enxergada, precisa ser percebida, precisa ser analisada e formar postura, posição crítica de nossa parte e posição ativa contra tudo isso. Chegueira coletiva, além de ser uma das fontes da mentira, fake news, da destruição da reputação das outras pessoas e não a discussão séria, ela é a força com que a burguesia, com que a casa grande, com que os grandes exploradores contam para manter o povo cada vez mais na miséria e afastado dos benefícios do seu próprio trabalho. Por isso que é preciso, alerta, é preciso que a gente tome posição o mais rapidamente possível, fazendo com que as escamas caiam da nossa visão e enxerguemos melhor o caminho a seguir que interessa ao povo todo, à sociedade toda, principalmente aos trabalhadores, aos pobres e ao nosso país. Abraços críticos e fraternos.